Já foi, começou a batalha Obrigado meu Deus por mais um dia de vida Responsabilidade, auto-expectativa Profissionalizado, batidão bombando E na nossa direção ela vem se deslumbrando Acendeu mais um, calma, banca de malandro Calma, 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 é o nenê que tá tocando Favela chama fama e grana chama as piranha Escuta a Matoê fumando minhas gramas Favela chama fama, fama chama as piranha Escuta a Matoê queimando minhas gramas Tá queimando dólar, é tudo corola Passou de navão do ano E as bandidas chorram, nós tá queimando dólar Dentro do corola, nós passou de navão do ano E as bandidas choram Nós tá queimando dólar Dentro do corola, nós passou de navão do ano E as bandidas choram Tá queimando dólar, dentro do coroelão Passou de navão do ano E as bandidas choram Já foi, começou a batalha Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida Responsabilidade em alta expectativa Profissionalizado, batidão bombando Na nossa direção ela vem se deslumbrando Acendeu mais um carro, a banca de malandro Calma, 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 nenê que tá tocando Pavela chama fama e grana chama as piranha Escuta a Matoê fumando minhas gramas Tá queimando dólar, dentro do corola Passou de navão do ano E as bandidas choram Nós tá queimando dólar, dentro do corola Nós passou de navão do ano E as bandidas choram Nós tá queimando dólar, dentro do corola Nós passou de navão do ano E as bandidas choram Tá queimando dólar, dentro do coroelão Passou de navão do ano E as bandidas choram Transcrição e Legendas Pedro Negri